Fala galera do foco investe canal do investidor tudo bem com vocês no vídeo de hoje estaremos comentando sobre as ações de Copasa tem muita coisa legal para gente falar meus amigos aí para você investidor das ações de Copasa ou você também que tem interesse tá em estar aí comprando ações da companhia de saneamento de Minas Gerais Ok muita coisa que poucas pessoas estão comentando que poucas pessoas visualizam a gente gosta meus amigos de dar ênfase aqui no que de fato é importante para você investidor mas antes de eu dar aqui seguimento meus amigos eu queria pedir para você que é novo no nosso canal e ainda não está inscrito por favor inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada e já clica no joinha para dar aquela moral aí e deixar o seu vídeo gostei a sua dúvida ou sugestão ela é muito bem-vinda deixa aqui logo abaixo nos comentários o meu nome é Lucas olho na tela e bora meus amigos para o vídeo veja bem 25 reais é a cotação nas ações aqui da nossa companhia de saneamento de Minas Gerais só que nos últimos cinco dias que ela vem subindo 3 por cento 73 centavos de valorização nos últimos 30 dias uma alta de 11 por cento e aí o investidor já te pergunta o que é que está acontecendo 11 por cento não é uma alta tão comum em um mês tá bom ainda mais meus amigos é uma companhia boa pagadora de dividendos e segmento perene aquele meus amigos com uma boa previsibilidade tá na rentabilidade e com a sustentabilidade tá no longo prazo como assim Lucas daqui 30 anos você acha que vai ter a copasa eu acredito que sim tá talvez não mais uma empresa estatal como ela é uma empresa que do governo meus amigos talvez não mas que vai existir acredito que sim tá este segmento a gente vai precisar olha só veio meus amigos de 22 para 25 reais se valorizando grande parte é fruto meus amigos de que deixe movimento aqui semig e copasa serão privatizadas você acha que ela vai ser meus amigos saiu aí essa notícia que pegou muita gente de surpresa a mim não pegou porque quem acompanha e segue o governador tá nas redes sociais acompanha os noticiários ele já vinha com essa ideia ao certo tempo assim como aconteceu com a sabéspita lá em São Paulo é aqui meus amigos um governo mais liberal governo mais de direita mais pro mercado tá seria algo positivo essa privatização isso é um assunto para outro episódio mas tá eu vou falar de maneira rápida e sucinta sim seria extremamente positivo visto que não teríamos mais aí risco em outros governos da copasa ser aí tá sucateada colocada aí como cabide de empregos ofertas políticas dentre outros uma empresa privada ela tem um viés muito mais tá de lucro para investidor totalmente tá nos amigos aí positivo para o consumidor também visto que o governo agora ele vai cobrar de todas as maneiras enquanto quando ele mesmo é o dono ele vai se cobrar se acha mesmo ok vamos lá meus amigos o fato surpreende sobretudo porque até pouco tempo havia interesse do governo tá de federalizar passando ela para que para o governo federal que seria uma bomba beleza as companhias em troca do abatimento de dívidas tá olha só o que enterraria qualquer possibilidade de vendê-las futuramente pelo menos enquanto que fosse tá no mandato do lula agora vendendo ele pode pegar o dinheiro e ainda honrar as dívidas e não teríamos ambas as companhias aqui na mão do governo quando saiu essa notícia de federalizar mercado não gostou agora privatizar mercado gosta e muito com então essa notícia ambas as companhias tanto semig quanto copasa vinham aí com a forte alta beleza meus amigos então muito bacana a promessa dizema é antiga vem desde o seu primeiro mandato ele já expressou para gente esse desejo por isso eu falei para vocês ok há uma proibição na constituição do estado que impede qualquer privatização ela exige aprovação do legislativo e um referendo antes de tentar que qualquer privatização então ele vai tentar ainda na assembleia legislativa a gente torce para que tudo dê certo beleza porque seria extremamente positivo meus amigos aqui para o estado e principalmente muitos municípios reclamando do serviço da copasa outros reclamam do serviço da semig diz aí é bom na sua região imagina só se privatizar a cobrança a probabilidade de entrada de outros players tá outras empresas também podendo concorrer na sociedade para ofertar um serviço melhor serviço de maior qualidade quem sabe né meus amigos a gente viver em um dia já pensou beber água na torneira igual em vários filmes tá já imaginou devido a qualidade aí de água olha só continuando tivemos também recentemente copasa registrou um lucro líquido de 368 milhões meus amigos tá em três meses mas teve queda mas foi um lucro líquido honrou compromisso pagou o que tinha que pagar investir o que tinha que investir e sobrou ainda 368 milhões parte desse dinheiro pode virar dividendos quanto maior o lucro mal dividendo quanto maior o lucro maior o que a cotação no longo prazo mercado no curto prazo ele é irracional mas no longo prazo não tem erro beleza veja bem a gente tem aqui meus amigos ó ela divulgou tá os resultados agora o terceiro segundo trimestre período compreende aí ó julho a setembro tá muito bacana mesmo em termos ajustados desconsiderando itens não recorrentes do lucro teria subido 9,3 o resultado foi influenciado por reversões extraordinárias e não recorrentes que aconteceram no quarto trimestre somando aqui quase 50 milhões mais despesas e outros pontos 105 o EBITDA também foi muito bom 725 teve aqui um aumento de 5,4 bom tá esse resultado reflete ajustes em itens não recorrentes e maior eficiência também operacional margem de 40 por cento parabéns tá receita de 1.7 bilhão também positivo meus amigos impulsionado por reajuste 50 tarifar veja também legal né 4.2 em linha com outras despesas operacionais totalizou menos tá 52.7 bom despesa caindo bom demais aí para a gente ok e aqui a gente passa os principais pontos vamos agora fechar com dívida 5,15 bilhões de dívida uma variação de 49,7 mas o índice de alavancagem de 1,8 meu limite eu sempre falo para vocês é 2,5 a 2,5 acima disso a gente só tolera empresas como é o caso aqui de Copasa empresa do segmento elétrico mesmo assim 1.8 tá incrível para ela tá extremamente positivo veja bem agora para preço alvo a gente tem aqui ó de maneira gratuita algumas casas de análise BTG 20 é banco safra 27 genial 23 várias casas de análise já tiveram em seus preços alvos tá batidos ela já alcançou inclusive rompeu e o motivo disso como eu acabei de explicar para vocês o boato da privatização se acontecer o mercado já precificou e vai ser muito positivo além de tudo isso por mais que ela subiu muito ainda assim nós estamos na máxima a gente está vendo aqui 14,4 em dividend yield nos últimos 12 meses então Copasa surpreendendo com valorização com dividendos olha só que lindo aí quem comprou nos últimos 12 meses rentabilidade e dividendos parabéns você que soube escolher investir em Copasa infelizmente eu não tenho tenho certeza né para surfei aí uma onda boa tá legal e ainda dá para poder comprar tá já temos aqui uma liquidez 47 milhões 100 porcento de tegalong e um PVP hoje de 1,21 ela não está mais descontada entre comprar hoje Copasa e comprar Sanepar e eu sigo investindo em Sanepar quer dizer que Copasa é ruim quer dizer que Copasa não vale a pena não e pelo contrário caso a privatização aconteça ela pode chegar meus amigos dias em 40 reais para lá assim como aconteceu em Sabesp muita gente achou que pessoal ia ser o teto tá que ia subir no máximo 5 reais a mais e olha só que a gente tem aí hoje ó as ações de Sabesp após a privatização se coloca aí SB SP3 que é o código de negociação 98 reais 98 reais após a privatização se acha que algo ruim nos últimos 12 meses subindo 52% e a privatização tem mais de 12 meses já você pega o dinheiro aqui ó tô falando uma ação que vinha 55 aí pandemia 41 ficava aqui 35 36 40 dobrou tá dobrou tá vendo só para vocês verem que coisa finalizou 2022 veio 2023 novo governo boatos de privatização tá aí ó 88% tá devalorização e até dividendo que ela pagava pouco não é não vai errar em um dos dividendos mais rapidamente ó ainda tem aqui um troquinho hora ou outra o foco do vídeo é Copasa vamos voltar para cá somente mostrando para vocês o que pode acontecer tá meus amigos com Copasa hoje eu não sigo aqui investindo não tem na carteira tá um pouco acima mas nada impede de eu entrar na companhia principalmente caso tá a gente veja sinais que essa privatização vai caminhar dá para ganhar um dinheirinho legal tá olha só então endividamento confortável valor por ação tá aqui meio que nos últimos anos não tá dando tanto com a privatização com a privatização isso aqui também pode caminhar muito o que é positivo para nós investidores crescendo lucro nos últimos cinco anos crescendo cotação se cresce lucro se cresce cotação tá se cresce lucro a gente tem uma probabilidade de crescer ainda mais a cotação como eu já falei para vocês tá veja bem ótima é uma margem líquida acima de 15 EBITDA vocês viram atualizada de 40 Ok tem que melhorar um pouco Royce 11 por cento é bom mas pode ficar melhor beleza e não mais ela tem aqui meus amigos ó uma alta frequência nos pagamentos de dividendos trimestrais tá a cada três meses a gente costuma visualizar um dividendo o próximo deve ocorrer aqui em dezembro assim como aconteceu em 2023 e também tá veja bem ó também nos anos anteriores a gente teve 2020 foi em novembro mas aqui 2022 foi aqui um ano um pouco mais triste para ela não conseguiu fazer beleza no mês de dezembro mas no final do ano a gente costuma ter aqui ó esse provento beleza vamos aí continuar acompanhando qualquer novidade eu vou trazer para vocês se anunciar dividendo a gente vai comentar aqui também no mais queria te pedir de coração inscreva-se no nosso canal por favor você que ficou até aqui ainda não está inscrito inscreva-se manda um vídeo para coleguinha que gosta de investir aí nas ações de Copasa e clica no joinha para deixar o seu gostei uma ótima semana meus amigos forte abraço bons investimentos e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.